Olá, sejam todos bem-vindos para mais esse vídeo do canal. A dica de hoje é como acelerar o seu download em 100%. Se você está tentando fazer download de arquivo da internet, de ISO, e está demorando uma eternidade, é porque tem limite no servidor que está fornecendo o arquivo para você. Se você quer saber como solucionar isso facilmente com o gerenciador de download, fica comigo até o final do vídeo, que eu vou mostrar para vocês e provar que realmente resolve. Antes disso, gente, por favor, dá aquela forcinha para o canal, se inscreva no canal, deixe um comentário, que eu vou estar ajudando vocês sempre pessoalmente. Então, a primeira coisa que vocês irão fazer é entrar neste site aqui e fazer o download dessa ferramenta. Vocês vão entrar aqui do lado direito, aqui vocês vão ver download para o Windows, e aqui o download para o Mac. Então, vai para cada computador de vocês aí. Tranquilo? Então, você faz o download, o arquivo é bem pequenininho, vocês vão fazer e instalar no seu computador. Eu já tenho ele instalado aqui, vamos executar. Depois de instalado, ele vai abrir dessa forma aqui para vocês, tá? No caso de vocês, não vai ter nada, vai estar totalmente limpo aqui os arquivos. Existem duas formas, tá? A forma de você baixar manualmente pelo aplicativo aqui, ou instalar uma extensão. Eu vou ensinar das duas formas, porém, eu não uso extensão. Eu não gosto da extensão, porque pode prejudicar a segurança do meu computador. Mas para quem gosta, é só usar a extensão. Primeiro, vamos fazer do modo tradicional. Então, vamos lá. Vocês vão escolher primeiro o arquivo que vocês vão baixar. Vamos fazer um teste aqui no Windows 11. Vocês vão entrar no site que vocês querem fazer o download. No caso aqui, é o site da Microsoft. Escolher a versão do seu Windows. E quando vocês clicarem aqui para baixar, você vai ver que vai demorar uma eternidade para baixar. Ele já está fazendo o download, correto? Vamos ver quanto tempo? Aqui ele está falando que faltam 20 minutos, 24 minutos, mas ele vai aumentando o tempo. Vamos cancelar aqui. Geralmente demora 4 horas, 3 horas, dependendo da velocidade da sua internet. Então, vamos clicar aqui em cima, onde vocês clicaram para fazer o download, e copiar o endereço de link, que é o link de onde vai fazer o download. Tranquilo? Agora vocês vão abrir o programa. Vão adicionar uma URL aqui. Ele já copiou, mas vocês colhem em cima e coloquem em download. Pronto. Ele já começou a fazer o download. Vocês podem ver que ele falta 30 minutos, 35. Vai depender muito da velocidade da sua internet. No meu caso aqui está bem lento, porque eu estou no Wi-Fi. É só para fazer um teste para vocês. Se fosse manualmente, a gente tentar baixar por aqui, ele demora em torno de 5 horas. Demora bastante. Então, aqui você consegue fazer qualquer tipo de download, qualquer um. Eu vou cancelar, eu não vou baixar, eu vou cancelar. Vou dar um cancelar aqui. É só para mostrar para vocês. A mesma coisa se vocês quiserem baixar qualquer arquivo da internet. É só copiar o link do download. Se for em RAR, qualquer um. Vocês vão copiar o link, colar aqui. Adicionar novo URL. Colar e fazer o download. Porém, existe uma extensão que você pode instalar no seu computador. Aqui dentro do programa, existe browser. Você pode clicar. Adicionar aqui no Google Chrome. No caso, eu estou usando o Chrome aqui agora para fazer o vídeo. Ele vai colocar a extensão no Google Chrome. No meu caso, demora um pouquinho, gente. Porque minha internet está uma porcaria hoje. E eu estou no Wi-Fi, tá? Então, vamos lá. Aqui ele vai mostrar a página para você usar ele no Google Chrome. E adicionar a extensão. Aí, como que ele vai fazer, gente? Se usar no Google Chrome, ele vai colocar aqui, adicionar a extensão. Vocês vão vir aqui em extensões. Certo? Ele já está aqui, ó. Então, agora vocês vão fixar ele. Tranquilo? Já está funcionando. Então, agora, se eu for fazer o download e clicar em baixar aqui, ele já vai automaticamente abrir o programa. Automático. Ele já abre diretamente como eu fosse executar no programa. Porém, pela extensão. Eu vou cancelar. Mas aí, no caso, se vocês entrarem para baixar qualquer outro programa, é só entrar aqui, clicar em download, ele já vai abrir o gerenciador automático. Vou fazer novamente. Clicou em baixar. Ele já abriu. Correto? Vou dar um cancelar. E a extensão está adicionada aqui no seu Google Chrome. Eu, particularmente, não gosto. Então, eu vou remover. Eu prefiro fazer do modo manual. Que é por aqui. Entrar aqui dentro e adicionar a URL por aqui, ó. Certo? Adicionar a URL aqui e faço o download. Quando eu não quero usar mais o programa, eu venho aqui em Kit. Fechar totalmente. Pronto. Não vai estar consumindo memória do seu computador. Não tem nenhuma extensão instalada aí. E vai funcionar perfeitamente. Gente, espero que esse vídeo tenha ajudado vocês. Se caso vocês tiverem qualquer dúvida, é só deixar no comentário que eu vou ajudar você pessoalmente. Que Deus abençoe e que vocês tenham uma ótima semana. Um abraço.